Estamos de volta com o programa TV Boca que está sendo gravado aqui na Pizzaria San Pietro Bar. Gente, a pizza daqui é uma delícia. Roda comercial aí. O almoço mais saboroso de Mogi você encontra na Pizzaria e Restaurante San Pietro. Venha saborear o mais variado bife de saladas, pratos quentes e churrasco. São Pietro, aberto de segunda a sábado, com ambiente climatizado, estacionamento e sobremesa de cortesia. Trabalhamos com disque entrega. À noite, venha saborear o mais completo rodízio de pizzas doces e salgadas. Em dois endereços, Rua Engenheiro Eugênio Mota, 32, no Jardim Santista. Ligue 4794-8887 e na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 43, no Mogilar, 2896-8039. Restaurante Pizzaria San Pietro. Beta, deixa eu falar uma coisa para você. O estresse também atinge as crianças e as adolescentes. Qual é a causa disso? Sim, as crianças têm estresse, porque hoje tem muitas mães que colocam atividade todos os dias. Segunda, criança na natação. Terça, judô. Quarta, ela tem que fazer inglês. Na quinta, ela tem que fazer outro tipo de atividade de artes. Entendeu? Então, sobrecarrega a criança. E isso gera um estresse. E também, baseado na ansiedade infantil, porque a criança sente falta do pai perto, entendeu? Da atenção, porque ela quer preencher, para ela não ter trabalho, né? O dia a dia da criança. E isso acaba acarretando. E elas também precisam de tratamento nesses casos. Que também, através de psicólogo, são feitas brincadeiras, né? Para poder descontrair e ver aonde está, através da conversa também, ver aonde está o problema. Que é o negativo e o positivo, para poder ser tratado. É bom, gente. Dar atividade para a criança é bom. Mas, demais. Satura a criança. Cai o rendimento da criança. A criança fica... Meu, desencadeia o que é? A criança fica agressiva e começa a emagrecer. Porque o rendimento dela da escola cai, né? Hoje, a vida moderna é assim. Deixa eu deixar o meu filho e a minha filha ocupando a tarde inteira, para eu poder trabalhar, para eu poder fazer as coisas. E acaba esquecendo do filho. Porque hoje, o filho e a filha é primordial. Os pais também precisam ter esse contato. Aí que chega para ter o contato, a criança está estragada. Isso. E, geralmente, o pai também não tem paciência. Chega final de semana, não tem a mínima paciência. Ele quer fazer as coisas dele, que ele tem que fazer dentro de casa, a própria mãe ou o pai. E a criança fica ali largada. Ah, vai jogar bola ou vai brincar, entendeu? Então, isso hoje é muito preocupante. A nossa vida, gente, está corrida? Está. Está difícil? Está. Mas não é esse lado de ficar socando quando a criança está dando um monte de tarefas e devidas para a criança fazer. Porque as crianças de hoje têm responsabilidade de adulto. Gente, criança é criança. Adulto é adulto. Agora, vamos falar de coisa boa. A Bia não está chegando. Está chegando. O mês de agosto está aí. Você vai estar lá, linda, bonitona. E não esquecendo, gente, a Beta Fernandes foi até no cabeleireiro para vir para cá, na pizzaria São Pietro Bar, onde tivemos 46 comentários. Inclusive, o Quadrado falou assim, né? Se eu tivesse participado da conversa, ia dar mais risada ainda. Eu acabei vendo o Quadrado. Queremos agradecer também a presença da Liliane. Hoje temos plateia aqui na São Pietro, né? Ei, Beta! Vamos por agora da Bienal. Como é que foi esse convite inusitado, Roberta? Beta Fernandes. Eu escrevi a carreira e o mercado de trabalho, que é voltado para jovens, mostrando as carreiras que estão em evidência hoje, e que eles busquem, os jovens, a fazer o que eles gostam, não o que está dando dinheiro. E o mercado de trabalho, falando sobre o mercado de trabalho também, é um tópico que ele mostra como que está o mercado de trabalho, as exigências. Então é o que? Inglês, a pessoa tem que saber falar uma língua para poder entrar no mercado de trabalho, saber como que está, são todas essas exigências, que é a vestimenta na hora de uma entrevista, que é importante, como ele se comportar, então o livro está falando isso. E a inteligência emocional no trabalho, que é o que? Diante de várias circunstâncias que ocorrem, conflitos, você saber controlar a sua emoção. Então o livro fala sobre isso. E eu enviei para a editora LP Books, e eles avaliaram, adoraram, e falaram, vamos publicar. E aí agora, então, fui convidada, vai ser levado para a Bienal, em Bimorumbi, dia 23 de agosto. E eu quero convidar todos, que será noite, noite não, tarde, né? Vai até, começa duas horas da tarde. Na tarde de galo. Tarde de autógrafos, lá na Bienal. Eu acho que, pelo que eu estou vendo, nós vamos tudo em excursão, viu? Vai todo mundo no meu carro, vai o Quadrado, vai a Pâmela, vai o Rodrigo, vai a Liliane, vai todo mundo. Vamos alugar uma van. Boa ideia. Então vamos, vou agilizar. Leva todo mundo, né? Isso, todo mundo na van. Já chamo o Souza Turner, Souza. Olha nós aí, hein? Olha nós aí. Com licença, Pâmela, você, todo mundo que está aqui, Liliane, tá? O Rô, Rodrigo, Quadrado, minha equipe, e vai minha prima também. Vai todo mundo. Roberta, eu quero falar uma coisa pra você. Eu estou muito feliz por você estar conosco no nosso programa da TV Boca. Nossa, é uma felicidade enorme. Você sabe que o programa vai estar lá com você no dia 23 de agosto. Nós vamos de excursão, hein, gente? Vamos. Prepara essa caixa. Eu vou lá fazer barulho. Vamos lá fazer barulho, tá? Vou falar até pro Quadrado fazer a barba dele. Isso. Quadrado, vai lindo, hein? Cadê ele? Amor, atende. Ah, sumiu. Amor, atende agora! Então é isso aí. Eu quero todo mundo comigo, trabalhando. Essa é minha equipe maravilhosa, né? Me apoiando e só tende a ir pra frente, gente. Positividade sempre. Maravilha. É isso aí, gente. Aqui, mais uma entrevista com a Betta Fernandes que está sendo realizada aqui na Pizzaria San Pietro Bar. Roberta, eu queria agradecer a você mais uma vez. Essa mulher aqui é muito gente fina e muito gente boa. Você gosta de matar a saudade, relembrar os velhos tempos? Lógico que ele não gosta. Rodem aí, TV Boca Lembranças.